Minha relação, como é que eu faço pra melhorar tal coisa no sexo? Tem disso? Ai, tem muito homem, já teve muito homem me perguntando Ai, como que eu faço pra minha mulher me liberar o cu? Aí eu fico, meu amigo, se você não sabe, manda tua mulher pra cá Mentira Não, mas eu falo assim, cara, não tem esse negócio de Ai, como que eu faço pra ela liberar? Você tem que conversar com ela, saber se ela quer, se ela gosta Essa coisa da conversa É, conversa e outra, estimula de um jeito diferente, entendeu? Não é só querer lá, pá, e já era, entendeu? Porque muito homem acha que é só, enfim É como se fosse um troféu mesmo ali pro homem, geralmente Exato, eu tô socando o microfone aqui Então, e não é, entendeu? Tem que ter cuidado, né? Dolorido, não é assim um negócio tipo, uau A mulher tem que querer, senão nada vai acontecer A mulher tem que querer muito, entendeu? Ela tem que sentir tesão praquilo, porque não tem Se não tiver, se for o mínimo desconfortável Já vai ser horrível pra mulher, entendeu? Consegue relaxar, vai ficar tenso, vai machucar Exatamente, então tem que ter toda uma conexão ali, né? Simplesmente tipo, ai, como que eu faço pra ela liberar pra mim? É não, eu tenho a impressão que eles acham que a gente vai dar uma receita mágica E vai ser, ai, vai ser isso É, tipo, libera aí, ah, tá bom, entra aí, vai E aí, às vezes, eu acho que até tem umas receitas, tá? Só que depende muito do comportamento como ele age com ela no dia a dia Então, se o cara é um filho da puta durante o halter É um contexto muito maior, não é só ali Isso não só pra liberar o anal Assim, é sexo, não adianta você tratar a tua mulher mal o dia inteiro E aí, chegar de noite e querer transar, entendeu? Exatamente Ela não vai querer transar E daí você chega, daí o cara chega nela e fala Ah, você tem outro, né? Ah, você não quer transar comigo, né? Não quero Você me trata mal o dia inteiro É, exatamente Complicado, né? Não faz uma gentileza que... O cabe sabe disso, mas pra mulher tem muito essa coisa assim Dá pra eliminar, começar de dia E é muito verdade Então, se tem a gentileza do Ai, fez um café, levou pra ela Né? Sei lá, faz uma coisa em casa que ela não gosta de fazer Eu achava muito bonitinho isso no meu ex-marido Que ele... Sabia que eu não gostava de pegar... Sabe aquele cabelo que fica ali no ralo? Ai, hoje... Né? Hoje em dia eu nem deixo mais cair lá Porque eu odeio pegar em ralo Aí eu vou segurando aqui, coloco na parede Depois do banho eu vou lá e coloco no lixo Mas ele sabia que eu não gostava disso Então ele tinha essa coisa De ele que limpava o ralinho Em compensação, eu gosto Eu não tenho problema em colocar o carro lá Tirar o carro da garagem, essas coisas Ele odiava ter que ficar manobrando Então eu fazia essa parte Ele fazia do... Cara, então é uma troca Só que essas sensibilidades ali no dia a dia Essas gentilezas, cortesias no dia a dia Às vezes o cara não faz nada com ela Né? Não leva pra juntar num dia diferente Ó, um dia, inclusive A gente tá gravando esse episódio aqui no Dia dos Namorados, inclusive E uma vez, eu lembro que no nosso primeiro... Minha filha tava com seis meses de idade Ele fez uma surpresa fofa aqui Assim, ele contratou uma babá Falou, não, hoje ela vai ficar com a babá E a gente vai curtir a noite do Dia dos Namorados Então foi super legal Porque eu fiquei, nossa Tirou um pouquinho, me descansou um pouco ali Daquela rotina de materna E teve essa atitude de levar pra fazer uma coisa diferente Então falta muito isso No casamento Um fazer essas gentilezas pro outro Pra manter aquele carinho ali Então quando ele chega Quando fala uma coisa dessa Ai, como é que eu faço pra minha mulher liberar tal coisa? Ai, a galera já tá cansada de ouvir aqui Que eu sou do meio liberal Mas também tem essas perguntas assim A gente fala Ai, como é que eu faço pra minha mulher levar A esposa do meio liberal? Trazer uma amiga Pra trazer uma amiga Porque eles querem trazer uma amiga Mas não querem saber de deixar Trazer um amigo, né? É, sempre assim Ah, você faz assim Pra você liberar Pra ela te liberar uma amiga Libera um amigo pra ela Certo, certo Né? Não que a mulher vai querer Mas assim, é pra pessoa se colocar mesmo No lugar, né? E essa falta de sensibilidade É uma reclamação muito grande Por exemplo Da maioria das clientes casadas Que eu atendo O cara não ouve O cara é chucro Porco, às vezes Desorganizado Não tá nem aí com nada Não tem um carinha ali Pra dar um toque mais delicado Às vezes Eu já cheguei a fazer atendimento De três, quatro horas Que tipo Oitenta por cento da parada Noventa por cento Foi conversa Foi ouvir a pessoa Entendeu? Alguma cliente Eu entrevistando Pode sim Alguma cliente já se apaixonou Por você assim? Já, já Já teve episódios assim Já E você já se apaixonou? Já uma vez Já namorei uma pessoa Que foi minha cliente Já Sim Mas é muito delicado, né? Quando chega nesse ponto Porque Você tem que ver Até onde aquilo Vai prejudicar a pessoa Porque Quando a pessoa se apaixona Acaba saindo da proposta, né? E aí Isso pode acabar fazendo ela sofrer Ou criar ciúmes É, porque Vai entender a tua vida ali, né? Sim O teu rolê A tua profissão Exatamente Então tem que virar e falar Isso te prejudica? Não A gente pode continuar atendendo Mas se não Mas alguma tipo Casada assim Já se apaixonou? Já Tipo, chegou e falou assim Ah, eu largo meu marido Largo tudo Não Largo meu marido Largo tudo, não Mas tipo Depois me chamar no Instagram E falar Ó, não vou mais Porque aconteceu Me apaixonei Eu acho melhor É, sim Nossa, foda Já aconteceu algumas vezes Ah, é foda, né? É complicado Que coisa, né? E já teve algum homem E também de se apaixonar De falar Gabi Ah, entendi Outra coisa aqui Não, não Já teve um rapaz Uma vez Assim que eu cheguei em São Paulo Que eu atendi ele, né? Aí no final ele falou assim Meu, você é incrível Eu tô apaixonado por você Vamos Sai pra jantar comigo hoje Falei Então, meu querido Meu trabalho Eu até posso sair A gente combina e tal Não, mas sai comigo Você vai curtir a gente Falei Então, não É que eu não gosto de homens Eu atendo e tal Não, mas eu vou fazer você gostar Aí é complicado Aí você vai Você fica tipo Não, você não vai Não vai fazer Não vai fazer nada Vou te converter Você vai fazer no máximo Um pix pra mim Eu vou jantar com você Então, aqui é o meu valor Aqui é a semana Quanto custa o seu sentimento? Ai, gente Que pesado Não, mas é, né? Tipo Sim, sim Foi bom pra você? Pra mim foi ótimo Então, pra ficar melhor ainda Clica aqui no link abaixo E saiba mais Sobre o Fatal Premium E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais Eu vou fazer o meu valor E saiba mais